Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja A safada temida sarrada, tá achando que eu não aguento Vai tomar bola fora, vai tomar bola dentro Vai tomar bola fora, vai tomar bola dentro Vai, 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 Toma bola dentro E' quem é choca, copta, 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 copta Copta, 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 copta Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja A safada temida sarrada, tá achando que eu não aguento Vai tomar bola fora, vai tomar bola dentro Vai tomar bola fora, vai tomar bola dentro O momento que esse momento é cachota, copta, 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 copta Vai tomar bola fora, vai tomar bola fora, vai tomar bola dentro O momento que esse momento é cachota, copta, copta Qual a rota do jogo é cachota, copta, 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 copta Vai tomar bola fora, vai tomar bola fora, vai tomar bola fora Amém.